Olá, 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 olá,獣as! Bem-vindos ao Nerd Office! A ZAGIF! Gente, isso é um coisa de algoritmo, deepfake, hoje tá muito bem feito, vocês não veem? Olha aí que beleza! Quando tem trailer, a gente só comenta os trailers que a gente tem algo a acrescentar. E nesse trailer de Kingsman, Kingsman, tem muita coisa maneira além do filme, cara. Vê aí, porque esse trailer tá muito foda. Olha, Zagal, a terra de ninguém, que foda, que sinistro. Animal mesmo. Cadê a Mulher Maravilha? Você viu a saia, você confundiu aí. Cara, que cena maneira. A Highlander? É, um escocês aí, de quilts, no campo de batalha na terra de ninguém. Parabéns pra quem vai pra guerra de saia, maluco. É um desprendimento fenomenal. Você tá ligado que a forma correta de uso do quilto é só quilto. Mais nada. Sem cueca. Não é a forma correta, é a forma tradicional, você diria. É o tradicional correto, né? Isso é baseado no William Wallace, que todo mundo vira a bunda pra fora e... Isso é baseado que na época que todo mundo fazia a saia de quilto, não existia cueca, provavelmente. Mas então, olha gente, eu quero aproveitar essa cena incrível pra recomendar o documentário chamado They Shall Not Grow Old, Azaghal. Eles não vão ficar velho. Eles não envelhecerão, exatamente. Foi uma proposta dos arquivos da BBC. Eles tinham 600 horas de entrevista em áudio de soldados que lutaram, então eles tinham esses 600 horas de áudio. E imagens, filmagens, né? Muitas filmagens dos campos de batalha, das trincheiras e tal. E eles chegaram no Peter Jackson perguntando o que você acha de restaurar essas imagens. Chegaram no Peter Jackson e falaram, tá fazendo alguma coisa? Os próximos quatro anos, tá? E ele... Ele, não, não vou fazer nada pra Amazon agora. Não me chamaram? Ele dirigiu um trabalho de restauração, de transformar... Não só de coloração, porque a gente conhece, já se faz isso há muito tempo, de colorir imagens... Antigamente era bizarro, pai. Antigamente tinha umas imagens muito bizarras, coloridas, que não conduziam com a verdade. Existe toda uma ciência da coloração de imagens preta e branca. Eles não só fizeram isso como eles... Constauraram áudio. Não tinha áudio, né? Os filmes não tinham áudio. Eles pegaram... O filme é todo narrado com o áudio das entrevistas. Então ele cria uma linha narrativa desde o início da guerra até o final, dos soldados contando, ajustando com as imagens. E aí ele não só restaurou, transformou as imagens em HD. Tipo, não existia isso, né? As imagens estão em HD. Remasterizadas. Remasterizadas, coloridas, e ele sonorizou as imagens. Sound effects. Pra deixar o som do avião, som de bomba, som do grilo. É, às vezes... Dublou as pessoas. Maneiro. Às vezes o soldado fala o negócio e ele dublou por cima. Caraca. É incrível uma viagem no tempo, como fica real. E talvez seja um dos documentos históricos mais impressionantes que já feitos na humanidade, porque as filmagens têm mais de 100 anos. É muito louco. E você se sente como se estivesse agora, entendeu? É muito maneiro. Então, parênteses aí, vejam esse filme. É incrível. Olha aí. Olha aí. Caraca, maneiríssimo. É Rasputin? Assim? Então, olha aí, cara. É isso mesmo? Eu parê... Tem toda a cara, né? Esse palácio... Dos Trogonov. Parece o lugar que a gente foi. Esse universo suntuoso dessa época é isso aí. É pré-revolução russa. Palácio que... É. Tão suntuoso quanto um metrô. E esse cara barbudo tem totalmente a cara de seu Rasputin. Se isso é na Rússia. Na Rússia. Pré-revolução. Pré-revolução. E tem um cara ceboso e barbudo, meu amigo, é o Rasputin. E olha, eu quero recomendar outro documentário na locadora vermelha chamado Os Últimos Czares. Ó. Que é... Mistura dramatização de época, assim como a gente está vendo, como se fosse o filme, com professores históricos acadêmicos falando sobre a época. Então, é meio que um documentário dramatizado, maneiríssimo, sobre justamente esses últimos momentos dessa loucura. Eu não sei se é relevante, mas vale destacar que além da predominância do verde, muitos uniformes e até a roupa do Rasputin é um pouco esverdeada, o vermelho está saturadaço. Você vê na faixa do Rasputin, você vê no cara ali embaixo do lustre, o vermelho da roupa dele, o vestido da senhora aqui, o vermelho está puxado aí. Está puxado. Bom, maneiro, maneiro. Boa observação. Nossa, Lússia. Olha, caraca, que rasputa. É um bom Rasputin. Não dorme há um tempo esse Rasputin. Eu achei, o Rasputin já foi... Rasputado. Rasputado muitas vezes na cultura pop em filmes, desenho e... Esse, eu acho que é a melhor caracterização dramatizada do Rasputin que eu já vi. Tipo, eu estou acreditando nesse cara. Alguma chance de ter um demônio nesse filme? O quê? Hellboy. Animal, cara, animal... Cara, que produção, que produção. Estou empolgado. E olha ali, participação especial do André Gordiro ali no fundo. Ali atrás da moça de vermelho. Vodka. É vodka isso? Ou é vodka ou é cachaça, né? Bevida branca assim. Eles não estão no México, eu te garanto isso. Pode ser, olha o vermelho saturado aqui. É ali. Provavelmente está na Rússia. É, interessante. Referência ao Zóbio, achei maneiro. Não é? É sim. Aí, aí o capacete. Igual a estampa da Nerdstore. Ah, sim, com as granadas cruzadas. Porra. É verdade. Eu estava pensando no cigarro na boca da... Não, cara, é total. É muito bom. Para, 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 para. O Ralph Fiennes é um cara que você... Acredita. Exatamente. Ele vende. Ele entra em cena, você acreditou já no personagem, né? Ele tem uma presença incrível. E Dimon Rousseau aí também. Pô, ele é uma presença. Ele é foda. Mas está precisando de um papel de verdade, vai. Ele sempre fica na margem. E eu achei um bom ator, cara. Eu gostei dele no Gladiator. Mas você quer ver ele em um papel de... Aliás, eu quero... Que ele era o capanga do Ronan. Esse é muito, muito baixo. É, ele tem mais presença que isso. Forra. Ó, se você quiser ver ele no papel da vida dele, não estou falando de Gladiator, que ele mandou muito bem também, que foi quando ele apareceu. Amistad. Um filme... Se você nunca viu Amistad, o filme de Steven Spielberg. Hã? Não vi. Você nunca viu? Nunca vi. Caraca, esse filme é um dos filmes mais importantes, incríveis. É o filme... Mas os filmes são uma amizade. Não. Errou feio, errou feio, errou rude. Não. Eu tenho visto antes, não. É um dos filmes mais importantes que eu já vi na vida, cara. É um filme histórico, né? Aconteceu baseado em fatos históricos. Existiu um navio espanhol chamado La Amistad. E esse era um navio que transportava escravos africanos. Navio negreiro. Navio negreiro. Sinistro. Ilegal na época que já estava... Já tinha... Que o tráfico de escravos já tinha sido banido, né? Já era ilegal. É, porque só porque as pessoas, né? A bola em escravidão não significa que... Mas rolava, é. Que as pessoas vão deixar de escravizar as pessoas, né? Porque esse é o mundo, gente. E aí o que aconteceu? Houve uma revolta. Os escravos conseguiram se soltar das suas correntes. Provavelmente Mr. Nancy. E eles mataram os caras. Mr. Nancy. Exatamente. E aí, você não precisa mais assistir o filme, amigo. Acabou de dar um spoiler foda. Não, não. Isso é a premissa do filme. Por quê? Eles foram presos por terem matado os... Captores. Os captores. E o que aconteceu? Houve um julgamento nos Estados Unidos que foi um fato histórico importantíssimo pré-guerra civil americana. Ah, então nos Estados Unidos ainda tinha escravidão ainda. Tinha, mas não era permitido trazer escravos da África. Hum, entendi. Que aí eu conheço o conflito. Então o filme Amistad é a história desse julgamento. Ah, entendi. Se eles foram culpados por matarem os caras ou se eles estavam lutando por algo maior... Pela vida deles, exato. Que era liberdade. E esse foi um momento da história jurídica americana muito importante, precede... Você está dizendo que Amistad é um filme de tribunal? É. Eita. Caraca. E é incrível. E o Digimon faz o líder da rebelião. Ele manda muito bem de arrepiar. Só de lembrar a atuação dele é de arrepiar. Steven Spielberg, gente, veja que filme. É russo. Olha aí o chapéu. Mas aí, isso não é só russo não. Tem gente do mundo inteiro aí. Então vai ver que é a parada dos Kingsmen nascendo aí. É, nascendo. Mas você vê, olha a saturação do vermelho. Realmente muito predominante. O negócio do vermelho está... Olha aí as estrincheiras. É realmente está um... É uma galera do mundo todo. É uma galera do mundo todo aí. Cara, esse primeiro aqui é americano. Está na cara. Aquele ali é mafioso. Tem oriental. Tem de tudo. É verdade. Oh! Caraca. Então, essa nunca foi a melhor maneira de combate. Essa música está maneiríssima. Muito maneira. Muito maneira. Não foi encontrada por ir para a guerra. A real força está... Olha aí, Azaghal! Saudades de Peter Coyote? Teremos treinamento de faca, já. Rapaz. Mas, amigo, a faca é uma arma sinistra. Segundo o Leon, não do Coisa de Nerd, o Leon, o profissional. Quanto mais perto, mais perigoso você é. Mais perigoso. Muito bom. Quem é o esqueminha dos... Claro. Mas peraí. O que está acontecendo, gente? O que é? Você já vai implicar com um garoto novo, é isso? Ah, que cara de... Você não gosta dos garotos novos que são... Pamonha! Eggsy 2? Eggsy 2? Deu, gente! É tipo a dupla do primeiro Kingsman. Então, essa é a parada. Você tinha o Colin Firth, que era foda levar o filme nas costas. Aham. E o Eggsy. Que, inclusive, se mostrou um excelente ator no filme de Elton John. Então, cara, ele cresceu. Mas era um merda de Eggsy. Não, não era. Era, era horrível, 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 horrível. Horrível. Aí, você agora vai implicar com esse, o Eggsy 2. E como eles podem ser derrotados. Olha aí! Caraca! Eu gostei. Que maneiro ele saindo de dentro da casa. Muda a iluminação. Caraca, muito maneiro. Olha aí. Caraca, que maneiro. É isso que eu quero. Eu quero isso. Esse filme aí tem um trabalho dificílimo, que é redimir aquela merda daquele Kingians 2. É bem ruim, meu. Olha aí, Azaghal. Isso é o quê? O Francisco Ferdinando? Ou é a Primeira Guerra Começou ou não? Então, pode ser. A gente não sabe em que nível de conspiração vai estar tudo isso. Ó, o cara jogou aí uma... Cocteau Molotov dos Kingsmen. Pois é. Mas o Francisco Ferdinando morreu com um tiro, não foi? Não foi. Mas esse é um filme, cara. Mas achei maneiro, cara. Esse filme tem os Kingsmen. Então, acho que eles não estão presos a fatos históricos. Olha que maneiro. Olha o Rasputin vai lutar. Fudeu! Caraca. Vai lutar com um pinico, uma escarradeira e uma espada, é isso? Uma faca. Aí, o Paspalho. Não convence, né? Essa carinha assim, barba, não dá. Olha aí. Bota uma... Gaveta, faz um favor pra mim. Bota um FaceApp nesse menino. Pra ele ganhar um pouco de respeito. Ele envelheceia. Dá um envelhecido e ficar com a cara mais, né? Olha aí. Tô bom. Caraca, que cena maneira, cara. Isso é Kingsman. Olha! Isso é Kingsman. Olha que cena maneira. A câmera na espada, né, cara? Puta que pariu, cara. Muito foda. Olha, vou te falar uma coisa. O Kingsman, eu acho que ele pode estar tentando puxar também da própria história de Hollywood, esses momentos visuais clássicos, porque eu lembro que a primeira vez que a gente teve um contato, assim, de uma câmera muito próxima de uma arma, como a gente tá vendo aqui, de ter a visão da arma indo ao ataque, é no grande clássico Robin Hood de Kevin Costner. Nossa senhora. Quando ele atira com arco e flecha e a gente viu a câmera na flecha. Lembra da câmera na flecha? Lembro. Essa cena foi uma coisa muito impressionante, né? Foi foda mesmo. Foi foda mesmo. E eles estão na mesma sala de projeção lá, ó. Ah, é? Onde eles fizeram aquela batida com os copos na mesa. Aí. Ah! Ó o tapete. É, ó, o projetor ali. É verdade. O tapete no vermelho ali embaixo. Tá bonito. Esse aqui é o povo? Caraca, é a Revolução Russa? É, o povo entrou no palácio aqui. Caraca, maluco. É, sinistro. E aí tem o pulão, ó. Ush! É o Digimon. É o Digimon? É, ó lá. Que foda, hein? Puta, já gostei pra caraca do personagem. Muito foda. Primeira guerra. Estamos no nosso Exe 2. Exe 2. Na guerra. Caraca, maluco. É isso mesmo? Eu tô escalando a geleira com faquinha? Olha aí. Ralfoas escalando a culpa aqui. Mais uma batida na mesa. Olha, a bengaleca. Olha, aí já vem alinhado. Olha, que bonito. Que carro lindo, cara. E aí, quando a gente esteve lá em Londres, a gente passou em frente a essa loja. Hã? Não é a loja... A loja não se chama Kingsman. Mas a loja existe. Essa fachada existe. Ah, tá. E é uma loja de roupa masculina, de fato. Aham. Mas a gente parece só pra carimba bacana. Come on. Olha aí, Azaghal Kingsman! Olha a bengala. A bengala é uma arma. Caraca, cara. Se ligou a minha espada? Sim, claro, porra. Foda. Eu sou muito bitch de Kingsman, cara. Tá muito bitch. É. Eu vou fingir que o 2 não existiu. Exato. Essa ideia foi ótima, porque assim... Hum, cagamos no 2. O que a gente faz? Volta. Volta tudo. 100 anos pra trás, sei lá. Caraca, muito bom. Muito bom!